Estamos aqui, Lagoa do Taquarau, em Campinas, fazendo uma caminhadinha. Tá um frio, gente, 12 graus, mas tá tão gostoso caminhar com esse solzinho, porque tá aberto um sol, mesmo frio, tá um sol muito gostoso. Aí vamos caminhar aqui por umas... por uma hora, mais ou menos, aí a gente vai mostrando o local. Essa é a área do kart, a área onde o pessoal costuma vir com aqueles carrinhos de kart ou de controle remoto e ficar praticando aqui. Olha aqueles prédios lá no fundo, como ficam bonitos aqui com a paisagem. Aí ele tá o Alex jogando Pokémon Go. Tem um ginásio aqui, ó. Aí ele falou a verdade. Vamos lá. Já estão esperando comida. Nossa, não tenho comida para vocês. Não tenho. Olha o rabinho. Olha, estão vindo todos atrás. A gente chegou perto, todos os patos que estavam na água começaram a sair da água e vim para perto da gente. Provavelmente esperando comida, pão, alguma coisa assim. Ainda não, porque agora a gente diminui o ritmo da caminhada. Hoje nós viemos bem cedo aqui para fazer a caminhada. E não tem ninguém, só está a gente. Eu acho que porque deve estar muito frio, o pessoal ainda não acordou, não animou a sair de casa ainda. Nossa, olha quantos. São muitos. Então, vamos lá. Tchau, tchau. O gato tentando beber água no tanque. O mais engraçado é que aqui dentro não está tão frio quanto lá fora, deve ser por causa dessas árvores. Acho que as árvores devem funcionar como isolante térmico, porque quando está muito quente, aqui dentro não é muito quente, e quando está meio frio igual hoje não está tão frio, então meio que elas devem isolar um pouco o ambiente. Aqui tem um ginásio, estou derrotando muitos pokémons. Nossa, Jorge, olha como é essa. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com o regador para as crianças. Vamos lá.